Na noite do último sábado, por volta de 10h30, foi registrada em Balsas uma tentativa de homicídio na Avenida Contorno, bairro 13 dela. As vítimas foram identificadas como o casal, Adélia e o namorado Júnior. De acordo com informações policiais, eles estavam sentados em um bar quando dois homens chegaram em uma brosa azul e efetuaram vários disparos de arma de fogo. A mulher foi atingida na cabeça e Júnior com um disparo no pescoço, um no queixo e um outro no ombro. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Balsas Urgente pelas pessoas que estavam no local. Nós tivemos uma tentativa de homicídio, onde uma dupla em uma moto chegou e efetou disparo de arma de fogo contra um casal. Esse casal já tem várias passagens pela polícia, inclusive por trafo de drogas. Acreditamos que o motivo deva ser acerto de conta. A polícia militar fez levantamento, fez boletim de ocorrência, entrega na delegacia de polícia, quem compete fazer a investigação.